Boa noite a todos, me chamo Kátia, 40 anos e sou inscrita no seu canal. Gostaria que você contasse meu relato para as pessoas, porque assim como eu, há muitas que não tem ideia de que podem estar sob forte ataque do mal. Antes de mais nada, quero dizer que meu relato não é sobre religião. Eu respeito todas e gostaria que respeitassem a minha também. Sou católica, devota de Nossa Senhora e frequentadora de missas. Sim, somos julgadas o tempo todo, tido como bajuladores, adoradores e outras tantas coisas mais. Alguns fanáticos, inclusive, já têm até nosso julgamento e nos diz que queimaremos no fogo do inferno. Fui muito bem instruída quanto a esse tipo de mal. Na minha casa, quando a ofensa vem sob desculpa de ser dita em nome de Deus, baixo meus olhos e entrego ao Pai. Só Ele me julga, só Ele é capaz de salvar. Já briguei muito, já citei passagens bíblicas tentando explicar certas coisas, tudo em vão. Quem aponta o dedo para o próximo para julgar não está preparado para discutir civilizadamente, o que é uma pena. Mas uma coisa, eles têm razão. Nós, os católicos, somos muitas vezes muito rasos quando o assunto é nossa religião. Poucos são aqueles que vivenciam como realmente tem que ser feita as práticas cristãs e os ensinamentos bíblicos. Os que o fazem pagam pelos que são como eu, por exemplo. Apesar de me considerar católica, confesso que não sou como deveria. Hoje, depois de tudo aquilo que passei, eu até frequento mais. Porém, no ano de 2014, eu mal pisava numa igreja. Eu trabalhava numa empresa e tinha muito reconhecimento. Era líder de uma equipe grande, com bom salário e bastante admiração. Todos gostavam de mim lá dentro. Eu ajudava no que podia. Tínhamos o que eu chamava de família. O dono da empresa era uma pessoa difícil, até porque não é fácil ser patrão. Mas ele sabia que tinha conosco uma equipe estruturada, com visão do futuro e muita vontade de crescer. Naquele ano, eu completaria 10 anos de empresa. Havia entrado quando ela iniciou as atividades e fui crescendo junto dela. Agarrei todas as oportunidades e meti a cara. Nunca tive medo de trabalho. Sempre gostei dessa coisa de acordar cedo e correr atrás do que é meu. Preparávamos uma festa imensa para completar os 10 anos da empresa. Uma moça que estava organizando tudo pediu, se eu não tinha ali, uma vaga para uma cunhada dela, que estava há um tempo sem trabalhar. Ela explicou que a mulher pagava aluguel, que estava com dificuldades. Dizem que ela tinha experiência no ramo de contabilidade, o que a empresa estava precisando com urgência, dada a gravidez inesperada de uma das meninas. Ali, o mal já estava no meu encalço. Eu pedi que ela fosse até lá para conversarmos e tudo correu muito bem para ela. Foi contratada e logo fazia parte da minha equipe. Luísa, aquela moça era o próprio diabo em pessoa. E eu descobriria isso das piores formas que você imaginar. Eu não estou aqui julgando ela, até porque eu falei de quem julga ela em cima. Estaria sendo hipócrita se eu fizesse. Eu digo isso porque ela era ardilosa. O próprio mal está louco. Eu descobriria mais tarde que ela não era apenas a falcione em pessoa, e sim uma pessoa ruim de coração, que usa de tudo para acabar com a vida das pessoas. O primeiro mês de experiência dela, eu vi potencial gigantesco para o cargo. Ela era, de fato, excelente na profissão. Fiquei feliz em tê-la na equipe. Porém, eu fui percebendo que algumas conversinhas começavam a surgir no grupo. A equipe parecia dispersa e, como de costume, fiz uma reunião para saber o que se passava. Nada demais. As coisas melhoraram e a harmonia pareceu voltar. Uns dois meses depois, acontecia de novo. Boburinhos, fofoquinhas que atrapalhavam a equipe. Outra reunião. E dessa vez, peguei pesado. Os números estavam sendo comprometidos. O povo não estava trabalhando direito. Eu comecei a perceber no rosto de uma das outras meninas um sorrisinho de sarcasmo enquanto eu falava, acompanhado de olhadinhas para a recém-contratada. Aquilo me incomodou profundamente. Depois da reunião, eu a chamei num canto, mas ela falou que não era nada, que era impressão minha. Mas eu juro pra você, não era. Então, eu deixei aquilo pra lá. O dia da festa da empresa chegou e todo mundo se divertiu muito. Acontece que naquela festa, a doida ficou dando em cima do patrão descaradamente. E ele, que já não era flor que se cheirasse, acabou cedendo, indo embora dali com ela no carro. Ele era casado e fazia as dele, mas sempre respeitara o escritório. A mulher dele havia ido embora mais cedo. Tava com um bebê de colo. A partir daí, começou toda a confusão. Contaram pra mulher do meu chefe o que tinha acontecido e eu precisei mandar a garota embora. Porém, os dois continuaram se encontrando. Antes disso, Luiza, aquela menina fez um verdadeiro inferno na minha vida. Ela cismou que havia sido eu quem contou pra Lidiana, a mulher do meu chefe, e que eu tava com ciúmes dele. Meu noivo terminou comigo na época, porque ele ficava recebendo telefonemas assim, dizendo o que eu tava dizendo. Meu noivo terminou comigo na época por causa disso, porque ele recebia essas ligações também. Já pra mulher do meu patrão, as mensagens diziam que havia sido eu quem tinha feito a ponte pros dois. Ela era tão ruim que sabia que a mulher não ia acreditar que eu já tivera um caso com ele. Ela sabia que eu era apaixonada pelo meu noivo. Mas ajudá-lo com uma pulada de cerca eu poderia muito bem. Afinal, quem não quer ficar bem com o patrão, não é mesmo? Foi o que eu ouvi da mulher do meu chefe. Nesse mesmo dia eu pedi conta. Meu Deus, como podia ter me enfiado naquela confusão toda? Minha vida havia virado de cabeça pra baixo. As referências que me deram daquela garota eram boas. Ela tinha trabalhado muito tempo no último emprego. Como podia alguém ser tão ruim em tão pouco tempo? Fui atrás da organizadora da festa. E ela me falou que eu deixasse quieto pra não mexer com aquela menina, porque ela não era boa peça. Eu quase bati na mulher. Ela havia me pedido um favor e me mandado uma cobra. Agora eu tinha que ficar quieta? Ela era a cunhada dela. Sabia como lidar com aquela peste. Mas eu não consegui descobrir nada dela. Fui embora triste da vida. Sem noivo, cumprindo aviso prévio, cheio de conta e ainda por cima com fama de desleal. Passei na casa da minha mãe, porque aquela sim era a minha melhor amiga. Contei tudo o que acontecia e ela me perguntou quando tinha sido a última vez que eu havia conversado com Deus. Confessei que fazia e era tempo. Deitei a cabeça no colo dela e ela leu um salmo pra mim. Aquele que diz que ainda que andemos sobre o vale das sombras da morte, nenhum mal nos atingirá e que sobre serpentes e víboras andaremos, sabe qual é? Saí de lá leve, com a sensação de que eu podia enfrentar o que viesse pela frente. Pelo menos minha equipe estava ao meu lado. Ninguém duvidava da minha índole, nem do meu caráter. Eu passei alguns dias planejando dar uma coça naquela garota, dentro da empresa mesmo, no dia que ela fosse receber a rescisão. Eu não estava nem aí. Não podia bater no meu chefe e já estava indo embora mesmo. Mas depois da conversa com minha mãe, eu entendi que ali não era mais meu lugar. Tinha pedido a minha auxiliar pra fazer a rescisão no dia, mas eu fiz questão de fazer eu mesma. Na hora que a recepcionista informou que a menina havia chegado, respirei fundo e vesti-me de superioridade, mandando que ela entrasse. A empáfia da sujeita era de dar nojo. Entrou dizendo que já estava tomando providências contra a empresa, uma vez que o chefe parecia ter se cansado de brincar com ela. Eu dei de ombros, me orientando onde deveria assinar. Os pelos do meu braço, Luísa, estavam todos oriçados, eu te juro, misericórdia. Ela assinou onde devia, calada, sem muitos alardes. Eu me levantei e fui buscar o dinheiro que ficava na sala da diretoria. Foi aí que o sobrenatural entrou na minha história. Saí pra buscar o pagamento dela, mas meu chefe havia saído quando a viu chegar. Precisei voltar na minha sala pra pegar as minhas chaves. E foi neste momento que eu a vi segurando algo estranho nas mãos, escondendo. Ela tinha acabado de bater a porta do meu armarinho que ficava atrás da minha cadeira. O que você tá mexendo aí, fulana? Eu falei rispidamente pra ela. Não é nada, só tava fechando. Ela falou com a maior cara de pau, escondendo algo na bolsa. Eu fui até o armário, empurrando ela do caminho, mas tava tudo ok. Tava tudo no lugar. Levantei e mandei que ela saísse da minha sala e que esperasse lá na recepção, que já levariam o dinheiro pra ela. Olhei tudo de novo. Não havia sumido nada. Pelo menos nada que eu percebesse. Ali só tinham documentos da empresa. Mas sei lá o que aquela doida tinha em mente. Antes de fechar meu armarinho de novo, reparei que minha imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida tava ali no cantinho do armário, onde eu sempre havia deixado. A recepcionista pagou a menina e ela foi embora. Graças a Deus, nunca mais vi aquele traste na vida. Mas naquela tarde, Zezé, a nossa moça da limpeza, chegou branca na minha sala, mostrando algo que estava no lixo da empresa. Tinha um pedaço de pano amarrado em três lugares, como se simulasse um boneco. As bordas daquilo estavam queimadas, sabe-se lá pra quê. Eu tinha certeza que tinha sido aquela doida. Desenrolamos aquela trouxinha. E no pano estava escrito meu nome e de mais três meninas. Aquelas que eu mais confiava dentro da empresa. Não sei porquê ela faria aquilo comigo. Minha mãe me disse que era inveja, que ela queria meu lugar na empresa, mesmo estando lá tão pouco tempo. Eu então disse pra minha mãe que ela que ficasse, porque ali eu não pisaria mais. Hoje eu tenho minha própria empresa, Luísa. Não é grande, mas tá crescendo. Depois eu fui pra outro escritório, mas resolvi montar o meu. Trouxe as três garotas que eu confiava comigo. Acredito que aquela menina queria deixar aquela coisa no meu armário, mas não conseguiu por causa da oração da minha mãe. Será que ela pensou que eu não veria aquilo? Ou será que mesmo por pouco tempo, aquela coisa lá dentro seria capaz de me fazer mal? Enfim, voltei a frequentar a igreja, ir à missa, ajudar meus irmãos e retomei também meu noivado, me casando em 2018. Daquela garota não sei, não quero saber. Eu soube que ela colocou a empresa no pau e ainda ganhou. Sabe como? Testemunhas, Luísa. Algumas meninas lá de dentro mesmo que depuseram a favor daquela cobra. O mal não anda sozinho. Nunca se esqueça disso. Obrigado, Luísa. Obrigado, Luísa. Obrigado.